Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é YouTube Dave, faço vídeos e livestreams de American Trek e Aerotrek Simulator, e como eu já vos disse, eu sou disléxico, então às vezes, tipo, eu sei o que é que vou dizer, mas depois troco-me ali um bocadinho todo e tal, não sei o que é, sei lá, é um nervosinho que estão a ver, quem já tem 700 vídeos no YouTube, ainda não sabe o que é que anda a fazer. Pessoal, hoje vamos com um contentor da Coca-Cola, da Pepsi, vou dizer da Coca-Cola, contentor Pepsi, está aqui um contentor Pepsi, tudo bonitinho, não é? Sabe o que é que a gente não vai transportar? A definharam bem, vamos transportar talheres, é loucura pessoal, é loucura, bora lá ligar o nosso bicho, deverá ser assim, vai ser a nossa câmara de passagem hoje, não é? Tudo bem, tá? Hoje não vamos precisar de, não vamos precisar de pôr aqui os nossos retrovisores, ok? Estamos bem. Pessoal, vocês me perguntam, e para onde é que nós vamos hoje, Tuga? E eu digo pessoal, hoje vamos a El Paso, amigo! Oh sim, vamos sair de Fresno, ok? Da Acresfield, vamos apanhar aqui a Route 10, ok? Vamos entrar aqui no estado do Arizona, vamos passar em Phoenix, 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 que vocês quiserem chamar, temos aqui uma estação de pesagem, temos aqui uma estação de combustível, e vamos entregar aqui a El Paso. Hum, há muita coisa que se passa em El Paso, não é? El Paso é uma cidade muito importante dos Estados Unidos da América, por causa disso vocês não sabem. é em El Paso que entra o maior número de imigrantes ilegais no país, é o local no país onde existe o maior número de tráfego de pó branco. Por isso são tudo coisas muito, são tudo coisas muito importantes para a economia, para a economia do país, do país dos Estados Unidos, dos Estados Unidos da América, como eles costumam dizer US and A, ok? Em português quando eles dizem US and A, oh. Pois é pessoal, e há tempo de falar nisso, agora estamos aqui a brincar, não é? Com essas coisas, e já que estamos no American Truck, um bocadinho de cultura geral nunca fez mal a ninguém. Opa, opa, um bocadinho de cultura geral nunca fez mal a ninguém. Desligar o caminhão em, ao meio da viagem também nunca fez mal a ninguém, menos só a minha que me faz, só a minha que me faz mal, não é? Eu sou um gajo muito esperto. Consegues arrancar em, consegues arrancar em guita? Olha lá se consegues arrancar em guita, eu acho que sim, acho que conseguimos arrancar em guita, estamos de boa. Quando eu estiver, quando eu estou a gravar, quando eu estiver não. Eu já estou, estão a ver? A minha dislexia, pois é. Já vos disse, é aquele norvozinho de quem já tem 700 vitis no YouTube, ok? As coisas acontecem. Ora, 55 milhas, está-se bem, estamos a sinal vermelho. Bora, eita. Eu acho que vamos conseguir arrancar bem em quinta. Mas vamos experimentar aqui uma quarta. Na quarta também vai dar mais ou menos a mesma coisa do que arrancar em quinta, não? Então, se for em quinta low, a gente consegue ir lá melhor, não é? Então para não estamos a estar aqui a usar o alcance a toda hora. Acho que me parece um bocado chato. Ainda para mais não estamos assim tão carregados quanto isso, não é? Comparado com o que levávamos no último episódio. Aliás, tenha-se perdido. Vamos transportar dois motores de um 7T47. Que eram quase 90 mil libras. Eu estava aqui a ver porque estava a sentir o travão elétrico a entrar e a gente não quer isso, não é? 50 mil libras, hoje estamos só com 23 mil libras. Que basicamente estamos a falar de cerca de 11 toneladas e meia, talvez, mais coisa, menos coisa. A volta de 11 toneladas e meia. As libras americanas. Libra americana. É mais ou menos o dobro da libra... Não, o dobro da libra. Não existe libra em Portugal. É mais ou menos o dobro das toneladas, dos quilos neste caso, ok? Porque 23 mil quilos seriam 23 toneladas. Por isso, um quilo equivale mais ou menos a duas libras, ok? Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria dizer é que o nosso querido e amado presidente Obama, Obama, o presidente dos US and A, US and A, aterrou em Cuba ontem. Ontem, tipo, não foi ontem do dia que vocês estão a ver o vídeo, ok? Aliás, vocês podem estar a ver o vídeo para aí daqui a três anos. Nunca pode ter sido no dia do vídeo, não é? É que tem sempre essa atenção. Mas, tipo, ontem, comparando com a data da gravação do vídeo, e vocês agora já ficam com uma notion do que é que, mais ou menos, do desfazamento que às vezes consigo ter, ou tem que ter, não é consigo, tem que ter entre os vídeos, o presidente Obama aterrou em Cuba. no fim de, sei lá, 80 e tal anos, ou o que é que foi, que o presidente norte-americano não punha aos pés, não punha aos pés em Cuba. E a gente pode achar que, tipo, já, e o que é que isso interessa? É uma série a mesmo tempo. Não é só a cena de ser histórico, também que ela tem as luzes ligadas. Eu estava com as luzes desligadas, por favor, com este tempo e com as luzes desligadas. Estamos nós aqui nos chegando a 5 milhas por ar. Não podemos sair muito disto, não é? Mas, se calhar, podemos pôr uma oitava. Por acaso, gostava que a gente, quando põe as mudanças, o controle de velocidade, por isso o controle, se mantivesse. Mas, não se mantém, vai sempre. Este fogozinho é do foggy, do winter mod, do winter mod, não, do foggy weather mod, fica tipo no voero, vai dar logo. Mas, eu estava a falar do presidente Obama em Cuba. Presidente dos Estados Unidos, da América, a aterrar em Cuba 87 anos. Eu acho que é 87, ok? Não fiquem com este número na cabeça, porque eu posso estar enganado. Podem ser 87, podem ser 67, coisa de forma. Mas, sabemos que vai a boia de tempo, não é? A boia de tempo que eles não fazem, não existem este tipo de visitas e por aí adiante. Mas isto é bem importante mesmo para o resto do mundo inteiro. porque é uma abertura, ok? É uma abertura. É um embargo, um embargo norte-americano a Cuba e por aí adiante que se abre. E obrigatoriamente esta, digamos, esta abertura, esta abertura diplomática, digamos assim, entre os Estados Unidos da América e Cuba é na realidade mais do que uma aproximação só entre os Estados Unidos da América e Cuba, ok? É uma aproximação mais económica, ok? Não estamos a falar de questões ideológicas, ok? Estamos a falar de questões ideológicas e religiosas este ano. Mas é um passo para maior cooperação a nível mundial entre os Estados Unidos e países como a Rússia ou como a China e por aí adiante, ok? É claro que estes ganchos fazem muitas asneiras, aliás, fazem asneiras demais para que estes pequenos momentos diplomáticos que são bem vindos, ok? Venham a, digamos, a melhorar consideravelmente as coisas, porque depois fazem uma coisa boa, depois fazem cinquenta coisas tipo de asneiras, não é? Brinco um bocadinho de água, pessoal, que eu vou ficar com sede. E não posso ficar sem voz, não posso ficar sem voz. Mas pronto, vamos deixar aí a política, as políticas para trás, pessoal. Vamos a caminho de El Paso. Vamos usar aqui tal mapa do Madrid, coast to coast, ok? Do azar e outro pedaço do mapa também que adiciona aí outras estradas idas aqui no coast to coast. Um dia desde estive a ver com o meu amigo Latson, ok? Quem não sabe quem é o Latson? Não sei como é que ainda nossos grupos subscreveram o cavalo, o canal... O cavalo. O Latson agora tem um cavalo. Opa! Latson, parabéns! Eu me querias enganar, estás a ver aí, irmão? Eu ia atrás de ti já. O Latson agora tem um cavalo. Latson, parabéns! Vais ganhar um cavalo! Se não sabes quem é o Latson, não sei porque é que ainda não subscreveste o canal dele. Memo top, show! Ok. Ele faz uma série comigo também da American Truck Simulator. Por isso, se acompanhas o meu canal, também te ias acompanhar essa série. Estás a ver aquela série do Butch Kareka e Latson Kidd. Dois Lugas à conquista da América no multiplayer. Tá bom e é fixe. Além da série estar bom e é fixe. A gente deve passar aqui para Oakland. Parece-me que sim. Parece-me que sim, que já vai ter que sair aqui. Vamos ver se vem alguém, não é? Não, 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 não. Não é nesta, não. Outro computador. Outro computador com este GPS. Ok. A gente vai sair para Carlsbad. Acorda na verdade. Mas estive a ver com o Latson. De volta das Wikipédias e não sei o que mais. Sobre a Route 66. Mítica. Mítica. Route 66. Que a maior parte do pessoal se calhar desconhece o facto de que já não existe. É mítica, mas já não existe. Fantástico. Como é que foram capazes para estes americanos? É como a diga. Às vezes fazem umas coisas boas, às vezes fazem outras coisas mais. A Route 66 era para se ter mantido. Pronto. E não se mexer. Era tipo... Ok. Agora vamos deixar de ter a 1 Lisboa ou Porto. Pronto. Porque agora temos a 8. Pronto. E a 8 é a cena nova. E então pronto. A 1 vai ser sempre a 1. Não é? Não acabem com ela. Mas... Não é um exemplo muito bom. Mas fica mais ou menos ideia pessoal. A Route 66. Já não existe. Ok. Está dividida numa série de... Interestaduais. Norte-americanas. Norte-americanas. Uma série de álcool. Norte-n-Bivitt. Los Angeles. Estou curioso por saber qual é o percurso que a gente está a apanhar. Mas pronto. Não vai para aqui ninguém? Não. Não vai para aqui ninguém. Não vai para aqui ninguém. Opa. 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 mais grandes fotos com esta câmera, eu curto bem esta câmera de passagem, é uma boeda fixa, tenho que começar a usar as imagens, aliás, tenho que configurar aqui as cenas, vou ter tipo, câmera de passagem, do tidilho e não sei o que mais, eu sei que está a aparecer ali uma arca pessoal, mas nós ainda estamos bem longe do nosso destino, ok? Nós estamos agora aqui, saímos aqui da 5, e vamos entrar aqui na 10, entretanto, vamos entrar aqui na 10, ok? Por isso, não calma, não calma, não ganha aquilo que o GPS está ali a dizer, que o GPS é parvo e não sabe o que é que andar a fazer. Agora, estir aqui a 30 milhares por hora é que não assiste muito, mas pronto, mas também podemos pôr aqui uma cesta, vai, pronto, para gastarmos um bocadinho menos de combustível, porque assim são menos vezes que temos que parar para abastecer o caminhão. Só vou dizer, a Route 66 já não existe pessoal, está dividida em uma série de pedaços individuais de Intestadual, este mapa, por exemplo, Coast to Coast, tem quase a rota toda da chamada antiga Route 66, que ainda é possível fazer, que ainda é possível fazer, se tu souberes quais é que são as Intestadual que tens que apanhar, ok? E eu não sei se, não é por aí que a SES vai desenvolver o mapa, ok? Este mapa que eu tenho atualmente, não tem a Route 66 completa, porque falta-lhe o essencial, que é Chicago. Aqui é Chicago, ok? Mas dê, dê uma vista de olhos na... Então, vais baixar para... Eu não está com vontade de baixar para... Por baixas, não? Agora está com vontade. Eu só queria que me pensasses... E agora não está com vontade outra vez, mas é esta aqui. Ok. É porque estava com... Estava com o alcance ligado. Ok. Mas também só liguei o... Só liguei o alcance, ali tipo... Mas não é para arrancar, porra. Só para dar aquele... Aquele pushzinho. Aquele arranque... Aquele arranquezinho... Bacano. Mas, depois de falar da Route 66... Dei uma vista de olhos na Wikipédia... Vejo umas cenas sobre a Route 66. Porque é muito difícil. E eu acho... Onde é que ia passear? Não vejo para outra. E eu acho... Ou pelo menos fico com aquela impressão... De que... Essa e essa... Vem... Desenvolver-se... Tem aqui qualquer coisa no caminhão que eu estou a fazer aqui. Fico... É preciso abrandar isto tudo? Está na minha frente. Mas um bocado lava-te à frente. Está na frente, então. Pronto. É... Dei um... Essa e essa em partida. Pelo menos essa é a minha ideia. Ok. Eu não estou a dizer que é isso que vai acontecer pessoal. Domem atenção... As... Palavras. Eu não tenho qualquer informação... Eu não tenho qualquer informação sobre... Digamos... Aquilo que a ECS vai fazer ou vai deixar de se fazer. A única coisa que a gente sabe é aquilo que já toda a gente sabe. É que... O... O... O estado do Arizona... Vai ser lançado futuramente. Ok. Vai ser lançado futuramente. Lançado futuramente. Quando? Ainda não sabemos. Gostava que fosse tipo... Muito rapidamente. Porque... Quanto mais... Quanto mais este mapa desenvolver este jogo desenvolver... Vai ser... Vai ser muito fixe. E é fixe para quem joga, para quem comprou e para aí adiante. Mas eu estou naquela... Estou convencido... E estava a comentar isto com o Lazio no outro dia... Como eu estava a dizer... Que eu estou convencido que... A ECS à partida... Vai seguir esse rumo... Da antiga Route 66. Já não existe. Tecnicamente falando... Já não existe. Ok. Mas o percurso ainda está lá. São quatro ou cinco... Interestaduais... Diferentes. E há um pedaço... Dessa Route 66... Já existe... Já existe um mapa atual. Ok. Depois... Como uma vez que eles vão adicionar... O chamado estado do... O estado do... Ok. Vão poder introduzir mais uma parte... Da Route 66. Se vocês virem... As imagens... Que a ECS publicou... Em relação ao... Em relação ao... O novo estado que está para vir... O novo DLC... Que é o DLC do Arizona. Vai ser gratuito. By the way. Podemos entrar? Podemos. Que vai ser... Vai ser gratuito. Não vale a pena entrar. Porque estas faixas vão sempre acabar. Porque é que não visam que a faixa vai acabar. Fogo. Chato. 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 Isso não tem um graça de cabeça. Um... Estava quase para fazer um filme. Chato. Chato. A Mystic Route 66. Chato. 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 é apenas, o que é que se passa aqui, o que é que se passa aqui, é uma espécie de portagem, ok, eu sou muito a portagem nos Estados Unidos, não fazia a mínima ideia, não fazia a mínima ideia, claro que fazia a ideia, farto de ver a portagem nos Estados Unidos, nós ainda não temos muitas no mapa, a não ser a das pontes da Hulklant e da Colton Unidos, não é? Essas são as que têm portagens, pelo menos no mapa atual, mas, por isso eu acho, eu não sei se a velocidade limite, em certos estados dos Estados Unidos da América, não será a mesma coisa, não será a mesma coisa, 55 milhas por hora, ok? Mas, também, se eu quisesse, e para quem quisesse, para quem quiser, ok, se ligarem aí a consola do jogo, agora é a consola do jogo, obrigado, que lhes permite ter a câmera zero e não sei o quê, vocês têm um comando que é o chamado warp, acho que é o comando warp, eu não sei exatamente qual é que será o comando, mas, principalmente, será q underscore warp e espaço e depois a velocidade, então, o warp 1.0 é tipo a velocidade normal do jogo, ok? Mas, agora, imaginem que vocês querem, tipo, o jogo andar duas vezes mais rápido, como se estivessem aqui a fazer a formula do track loop, fazem warp 1.5, por exemplo, e o jogo torna-se mais, torna-se mais raro, e se fizerem o warp 0.5, por exemplo, o jogo torna-se metade mais lento, ou seja, demora mais tempo a chegar, a chegar ao vosso, ao vosso, destino, estamos aqui prestes a apanhar aqui uma tempestade do deserto, mas aquilo que nós precisamos de apanhar, ups, é uma, é um sítio de paragem, um poiso, para descansarmos o bicho, não é? descansarmos o cabal, é já aqui à frente, temos aqui uma cena de apesagem, é já aqui à frente, vamos encostar aí à frente, então, para podermos dormir, dormir, por acaso, não sei quantas horas é que faltam para dormir, mas estão a ver ali o próximo período de descanso, duas horas e dez minutos, quer dizer que vão ser mais ou menos duas horas e dez minutos, ok? não precisamos de gasolina, só vamos precisar mesmo, mesmo de dormir, que horas é que são agora, são quatro e cinquenta e um, quero dizer que o próximo troço da nossa viagem até El Paso vai ser, olha, o que é que acontece se a gente for aqui a Opens, é, o próximo troço, troço, torce, eu hoje, eu hoje só digas, não é, isso, desde o meu o fogo, então, deixa eu caminhão ir abaixo, se é possível, é, tipo, dá para pôr aqui o caminhão, dá para pôr aqui o caminhão, tipo, devia dar para, devia dar aqui tipo o peso do caminhão, não era? é uma coisa fixe, vais punhar aqui o caminhão, Certified Scales e tal, enter, ah estamos a entrar, entrámos e agora, fazemos o que, agora devia dar aqui a opção de, devia dar aqui uma opção qualquer para a gente poder pisar o caminhão, mas pronto, olha, ah fica para o futuro, calma amigo, já percebi, ok, vamos-mas é encostar o nosso, o nosso caminhão, vamos-mas é tirar uma dormidazinha daquelas muito bacanas, pessoal, já sabem que a próxima parte da viagem vai ser durante a noite, ok, e vai ser na próxima semana, aqui no Sítio do Costume, o Careca do Costume, eu espero que tenham gostado, espero que deixes-te um like, ok, e se quiseres, podes também deixar um dislike, tanto faz, mas não te esqueças, é acima de tudo, me dizer o que é que achaste do vídeo, porque é que deixaste o like, porque é que deixaste o dislike, ok, e se possível, partilhar o vídeo, porque isso ajuda mesmo o canal e o Careca a crescer, e é isso. é muito bom, é importante, e durante isso, paixinhos e prazos para ti e para todos os teus, e até à próxima.